Come on! Oferecimento Mix Baits Atrativos para Pesca Patrocinador Oficial do Canal Boca Pescarias Oferecimento Play Pesca Com a Play Pesca sua paixão é nossa inspiração Boca Pescarias Marketing Baits Aqui sua isca é a mais atrativa Muito bom dia galera, é o Boca Olha aqui onde é que eu estou Que lugar sensacional Degustando, monstro, mango louco E eu estou tomando galera, o mango louco Ele é muito gostoso, mas porque conforme a minha mão Eu trabalhei a madrugada inteira Olha que lugar bonito Pensa, que cenário Hoje eu estou aqui com o Doni O Doni aí para quem acompanha o canal está ligado Que ele é meu guerreirão de primeira linha Meu truta, nossa amizade já vem de longos anos Começou no Opala E eu converti ele a pescador E aí onde é que nós estamos pescando, graças a Deus Aí galerinha, esse pesqueiro é realmente um pesqueiro secreto Porque é o fundo da propriedade particular de um grande amigo meu Então a localização que eu irei deixar para vocês É da localidade Tem vários lugares bonitos aqui para poder se pescar caso queira Entendeu galera? E vamos aí entrar para a história mundial da pesca novamente Vários dias sem vídeo por conta dos peixes Mas o calor voltou E olha só o que o calor trouxe para nós galera Porque só de eu chegar aqui com 5 minutos de pescaria Já rolou um monstro E olha ele aí Galera, olha lá E olha o sal é um monstro No caramujo Na FW2 Doni, tem quantos minutos eu joguei essa vara? Não, caramujo com repto galera Que sensacional Sai daí Sai daí Não, ele está na pedra Aí lá, olha Que bonito Olha lá Olha Que bonito Olha lá Está gravando, está gravando Olha lá Ele vai sair Não, ele vai sair Saiu Não E aqui Não galera Eita saudade Glória a Deus Olha lá Ele está agarrado lá na pedra ali Ele vai sair Não galera Olha que nave Que eu ferrei de piau No caramujo Eu estava precisando demais do peixe desse galera Nunca passei por isso Eu estou passando esse ano da falta de peixe não Mas olha aqui Que sensacional Eu ainda não terminei de jogar meus equipamentos não Olha aí Achou um garrancha ali Tem base, não tem desse? Não, que eu vou atrás dele Bichão Você é do pai Você tem que entender isso Olha Saiu Nu Que naveira Olha Eu vou levar ele aí Doni Aê galera A nova guerreira do canal Tá barando a 2,60 Esse kit é pra pesqueiro Só que é lógico Nós vamos pôr ele na atividade E olha a nave Que vai pegar agora Obrigado meu Deus É nóis Doni Que satisfação Vamos lá Vamos pra lá Você está doido Era isso que eu estava precisando na minha vida Olha aí galerinha Quanto tempo Segurar igual um peixe de pesquinha Olha Sensacional Eu e o Doni Dez Dez Cinco minutos Anzal na água Olha aqui lá Pra todo cuidado Coelho Porque Esse aqui é uma Com certeza uma matriz Sensacional Olha aí Que beleza Poucos minutos No caramujo com repto Galera E é lá É lá E vamos mandar pra vida Que o lugar dele é na água Aí ó Que nave Ó Você está doido Vai com Deus Monstrão Galerinha O sistema que pegou esse piau FW2 Monstra do Pesqueiro Albatroso trabalhando 2,70 Uma 50 gramas de chumbada Chicotão Marine Sports Black Nickel Número 6 Tem dois anzol aqui Escado no caramujim Galera Aí ó Que trem E o segredo Tá aqui também Aqui ó Porque tudo que é bom Pode melhorar Entendeu Aí ó Um repto galera Um repto Lógico Pegou aqui Pegou aqui Aí ó E é lá ó É lá É lá É lá Aí ó Acabou Só aguardar galera O outro foi quase instantâneo Ah Sensacional Que início de vídeo Cê tá doido Aldoni É galerinha E tá rolando aquela chuvinha Ó Vou até buscar a minha esquinha ali Porque senão Ela vai ficar molhadinha Deixa eu ir lá Mas essa chuva é um sinal legal Eu fico satisfeito Porque eu sei que ela não vai invernar Então ela vai trazer umas substâncias Que vem da terra pra água Da decomposição de algumas plantas E dá uma reação De aguçamento Pegar todas as minhas iscas Meleclode de banana Galera Tá rolando Meleclode turbo Massas isca peixe na linha de banana E mixclode de banana O caramujão Se você quer saber mais sobre o caramujo O link desse vídeo aí Cê tá vendo a capa dele Tá na descrição Explicando detalhadamente Desde a captura Manuseio Como piscar o anzol E na onde pegar o peixe Já é galerinha E aqui o tenebre Tenebre é muito sensacional Tô fazendo um comparativo lá Mas por enquanto pegou no caramujo E vamos que vamos Galera Igual aqui é um lugar Que tem muita pedra Então certamente Aqui cairia muito bem Também uma lacraia Porque com certeza Os piau que moram ali E outros peixes Que comem lacraia Tabarana Mandir Tudo Tem o costume De achar as aqui Que aqui tem as também Entendeu Então Se Deus quiser O sol sair Eu vou dar uma ida ali na frente Ver se eu achar lacraia Aí ó Que sensacional Os dois lá na corredeira E o piauzão Ó Piauzão Piauzão Monstro Na FW2 Galera Aí debatendo Lá atrás Da pedra Acostumei pular Nessa posição aí Não Pode deixar aí Que eu vou dar um jeito Aqui ó Aí Tá Firme e forte Olha lá Saiu de uma Aqui tem muito obstáculo Mas lá Lá vem a prancha Vocês estão vendo A água abrindo Vindo Ah que sensacional Ó Saiu dessa pedra A pedra dá pra sentir Galera É o relado aí O que você faz É uma forçada Abambeada Que aí nessa aí O peixe muda de direção E sai da pedra Aí ó Lá vem ela Saiu Que beleza Lá vem no pai Ó Outra lapa Galera Opa O Doni Ó Que beleza Galera Ó Agora ela vem Na mão do Doni Que beleza Hein galera Aí Ó Outra lapa hein Doni É É irmão do outro Hein Cê tá doido De novo galera E nem alucinação suas não tá É outro Piauzão monstro Olha lá Doni Olha lá Doni Tô descendo Olha lá Doni Tá aqui Tá aí Tá Aí galera Eu já vou mandar nesse peixe já Porque agora é o Doni Que vai mandar Dublê de pião galera Dublê Tá agarrado Que agora é dublê hein Aí ó É nóis Deixei saída aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó É o Doni Da Play Pesca Galera Que tem Quem sai da capela Tá lá Tá lá Vamos pra lá Vamos pra lá Que eu tô no acompanhamento Tá gravando Tá gravando Olha galera Olha o tamanho dos quartos Tem base Entendesse Enquanto é quente Olha o visual lá galera Que sensacional Toca do Doni Que chama Festival de Piausauros No Pesqueiro Secreto Olha aí ó Olha só onde é que é É lá É lá Pronto É só aguardar agora Aí galera FW2 Rola até um sininho Tá ligado Olha aqui ó Só que é fininho É sininho de recolhida De tomada de linha E eu preciso Da sensibilidade A pão da vara Mas pra pesqueira É isso aí É eu que ligo Ó Nó Felizão com a minha dívida Que eu fiz Viu galera Aí Assim já foi pra graça Deus Mas foi Um planejamento E tanto Olha lá ó Ô Doni Gosta do réptor Eu boto fé Ah Então vamos que vamos E o Dublê É Foi da hora Foi O próximo sai Mas foi muito da hora Dois Ao mesmo tempo Não Então vamos que vamos Que aquele É lá É lá É Você vai conseguir Com certeza Ah Olha É lá É lá É o Doni Tamo junto Dica máscara do Boca Nunca esqueçam o carvão Aí nós pegamos Uma lenha De goiaba Pra quem conhece Que churrasco Tá ligado Que delícia Que fica né Aí depois Que ela pega fogo E vira brasa Tá aí ó A mantinha De toicinho De barriga Panceta Que eles falam né Tá aí ó Que delícia A cortininha Ó o barulhinho Vocês tão ouvindo A cachoeira Você tem preço não Galera Agora vamos apresentar Os patrocinadores E parceiros E de brinde Uma mega promoção E quem sair do vídeo Vai ficar dedão Na próxima pescaria Me dê babá Minha churras É um oferecimento Dos patrocinadores Do Boca Pescarias Isso que os peixes Na linha Massa Branca Galera Fazer meleclou De pescar em pesqueiro Tamba ama Sensacional Iscas Peixe na linha Os produtos Mix Bates É claro O Mix Buster Sensacional Para massas A base de ração O Reptor Para julgar Em tudo Que você imaginar E os sensacionais Incomparáveis Inesquecíveis Mix Cold Sensacionais Os hidrolisados E é claro A Play Pesca Que patrocina As roupas Do Boca Olha aí Que sensacional Com a Play Pesca A sua paixão É a nossa inspiração Olha aí E está rolando promoção Galera Saca só a promoção Se você comprar Um Mix Cloth Por exemplo De coco E uma massa de coco Tem descontão Se você comprar Uma de banana Uma massa de banana Descontão Um produto Para cada massa Tem desconto E tem a promoção De comprar Qualquer dos quatro itens Da Mix Bait Ganha uma massa Grátis Não estou brincando É comprar Quatro produtos Mix Bait Uma massa Grátis E pode escolher Ainda o sabor Vários sabores Para você escolher Sua preferência Olha aí Mega promoção Rolando Boca Pescarias Marketing Baits Aqui sua isca É a mais atrativa Agora eu peguei a manha É Isso aí galerinha Infelizmente a corimba Não pegou Porque o lambarão Não está deixando Aqui tem muito ataque De lambari Elas estavam virando Mas espero Que tenham gostado Foi sensacional Um dia inesquecível Altas emoções Dos piausauros E vamos que vamos E até a próxima galera E aproveitar aí ó Quem gostar de pesqueiro Tem na descrição O link do meu outro canal Boca Pescarias No Pesqueiro Já é galera Vamos que vamos E Deus abençoe E é nóis Obrigadão Esse vídeo é um oferecimento Dinâmica Para a oficina Mais top master Da galáxia de Sars E do mundo E Doug Motos A oficina Que conserta A moto do Boca E pode consertar A sua Também Serviço Sensacional E bela Bom Pizzaria Mais top master Da galáxia De Mário Campos Bom Jardim E Sars E do Ligue Já E do Ligue Já E do Ligue Já E do Ligue Já